Agora vamos para a Criciúma, porque um dos problemas que tem comprometido o andamento das obras do Anel Viário de lá pode ser solucionado. E o Vinícius Siglitz é quem explica essa situação para a gente. Olá, bem-vindo, Vinícius. Olá, Tatiana. Boa noite a todos. Bom, pode ser solucionado. É a melhor notícia que nós temos hoje para quem é do sul do estado e aguarda há tanto tempo essa obra. Lembrando que, de acordo com o coordenador regional da infraestrutura, um novo estudo foi feito neste local em que deveria inicialmente ser construída uma trincheira neste ponto da rodovia. Lembrando que, durante as obras, foi cogitada uma possibilidade de mudança nesse ponto, porque poderia alagar essa trincheira, já que tem uma proximidade com um rio da região. Mas, afinal, qual é a solução? A trincheira volta à pauta novamente. É isso que aconteceu. Foi refeito o estudo e os técnicos da Secretaria de Infraestrutura do estado de Santa Catarina determinaram que a trincheira será a solução com os novos cálculos feitos nesta obra. Lembrando que a última etapa do Anel Viário é um trecho de 2,6 km, 1,5 km já foi asfaltado e esses outros 900 metros estão aguardando justamente esse ponto que vai à trincheira. A obra recebeu investimento de 20 milhões de reais do estado de Santa Catarina. E, bom, assim a gente espera, né, Vinícius? Boa noite para você. Obrigada pelas informações.